MÚSICA 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 Um, dois, três, vinho MÚSICA 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 Prepare-se. Quando a nova linha Monarque chegar a sua cidade, coisas incríveis podem acontecer. Ela está mais forte, mais A Monarque escreveu seu nome na história como uma das maiores fábricas de bicicleta do mundo e também do Brasil. Durante anos, ela dividiu com a Calóia a liderança do mercado de bicicletas, onde dois modelos despontavam, a Monarque Barra Circular e a Monarita. É sobre a história desta fantástica bicicleta brasileira que vamos falar no vídeo de hoje. Dos grandes sucessos da Monarque foi, sem dúvida, a Monarita. Esta célebre bicicleta teve seu nome inspirado no famoso ciclomotor da Monarque dos anos 50 e 60, que também se chamava Monarita. A Monarita teve início de fabricação em meados dos anos 60, quando obteve o sucesso relativo de vendas. Era um modelo de primeira geração, com quadro diferente até então de tudo que se via na quele momento. Seu desenho era bastante diferente das Monaritas mais comuns que conhecemos hoje, pois seu quadro era de desenho semelhante aos da Calóia Berlinetta, porém de estrutura mais fina na parte inferior, próximo à caixa da coroa, onde se apresentava um tubo que ligava as duas extremidades e a garupa era destacável do quadro e possuía semelhança com a de outros modelos Monarque de Aro 28 da época. Este modelo possuía um curioso sistema chamado Gemini, que a tornava portátil e facilitava seu transporte em porta-mala de carros, assim como a sua guarda dentro das residências. No entanto, foi no início dos anos 70, na sua segunda geração, onde adotava um novo desenho que a Monarita começou a alcançar seu sucesso de vendas. E desenho bastante agradável atual, baseado no modelo sueco da marca crescente, agradou em cheio ao público jovem e começou a incomodar a concorrência. Nesta época, a Monarque adotava modelos e séries específicos para cada ano das suas bicicletas, como vamos ver a seguir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Subsequentemente viria em 1975 a série Centauro, em 1976 e 77 a série Cinco Estrelas, em 79 a série Tropical, em 80 a Olímpica e o modelo 81. Nessa linha de Monareta de terceira geração, também fazia parte a série especial Cross Standard, que poderia vir também com câmbio de três marchas no cubo, denominada Cross 3. O modelo Cross era inspirado nas motos. O seu principal diferencial era o garfo duplo, com borrachas tipo sanfona e o guidom longo tipo chopper das Harley Davidson americanas. A terceira geração da Monareta teve um papel importante na linha Monarque. Ela obteve a liderança de vendas no segmento e mais tarde foi a bicicleta mais vendida do país, sendo superada posteriormente pela Monarque Barra Circular. No início dos anos 80, sofreu uma nova mudança no desenho, também mais sensível na parte da garupa, além de um novo guidom e um novo desenho na caixa de coroa. O modelo 82 oferecia um novo acabamento, onde os paralamas eram cromados. Entretanto, esta nova versão não obteve o êxito e voltou ao padrão anterior, onde os paralamas vinham com um tom diferente e mais claro em relação à cor do quadro. A Monareta de quarta geração tinha um design mais atraente, mais moderno, mas não era muito frágil. O seu quadro não oferecia a mesma resistência mecânica que a do modelo anterior. A partir do modelo 85, ela já não vinha com as mesmas características de qualidade na manufatura dos seus componentes, assim como não apresentava mudanças significativas de um modelo para o outro. Onde devemos considerar que na época, o modelo que fazia mais sucesso entre a garotada era um modelo cross, e com relação ao público-alvo adulto, era a Monarque Barra Circular. A Monareta meio que ficou esquecida nesse momento. A Monarque produziu a Monareta até 1989. Os últimos modelos eram como linha O90. Foi uma bicicleta que teve grande papel na importância da fábrica no país, se tornando líder de vendas nos anos 70. Que foi mencionada você. Não esquecida. A Monarque para ter se inscreva em todos os brigadeiros. É uma cor einda, sem比na parte. A Nessa cor eu não becauseime essa única coisa. Não esqueça. Uma coisa queDu��는 área. A APRIL está, eu e Inscreciação, que é mais uma corra, como vigilas. Legenda Adriana Zanotto